Por aqui Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, desta vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando Não sei porquê que esse alguém vive zombando Não sei porquê que esse alguém vive zombando Eu morro de paixão Não sei porquê que esse alguém vive zombando 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 Por você que é o meu pranto, no meu rosto já rolou Você é o meu encanto, a única no entanto, que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos, me enche de desejos, que me dói o coração Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você, eu morro de paixão Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você, eu morro de paixão Veja meus olhos, que meu semblante é triste Vejam que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor, que alivia a minha dor E o meu triste sofrer Veja meus olhos, que meu semblante é triste Vejam que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor, que alivia a minha dor E o meu triste sofrer Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado de quem amei com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado de quem amei com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Ai, pergunto o pássaro que voa Que com cântico ressoa Onde anda meu amor? Ai, mais um pássaro voador Mas sem nada me responde Tudo de mim se esconde Só a solidão é grande Sem encontrar minha flor Ai, oh minha flor preferida Por onde andas perdida Que te chamo e não responde Ai, será que é de mim te esquece Eu que por te dou a vida Não me deixe sem guarida Oh minha flor tão querida Veja quem por te padece Ai, na cadeia da saudade Sem a menor piedade Me vejo aprisionado Ai, meu rosto em lágrimas banhado Por não ter quem já amei Rosto que tanto beijei Por quem me apaixonei Estou sendo desprezado 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 Por quem me apaixonei Os amigos me contaram Que no bar a encontraram Em completa endiaguez Maldizendo a própria vida Confesou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso me consome E ao pronunciar E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio-se a posar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio-se a posar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei 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 Amor meu Te quero com gran pasão Tu amor Ha sido meu sonho Não me mata a ilusão De negar a ser teu sonho Amor meu Não te esquece de me Por favor Por favor Toda pra mim E toda uma decisão Para mim Hoje Amor meu Não te esquece de me Por favor Por favor Quero a ti Quero a ti Quero a ti Quero a ti Eu vou Eu vou Pará Meu carimbó da aldeia Eu sou índio Carajá Meu carimbó É goiano Mas vou levar Pro Pará Meu carimbó Da aldeia Eu sou índio Carajá Um aperto Um aperto no penduca Um abraço na papá Um aperto no penduca Um abraço na papá Qualquer dia estou chegando Pra nós tomar tacacá Qualquer dia estou chegando Pra nós tomar tacacá Eu rezo pra todo mundo Pra toda gente de pé Eu rezo pra todo mundo Pra toda gente de pé Que recebam muitas graças Da Virgem de Nazaré Que recebam muitas graças Da Virgem de Nazaré Que recebam muitas graças Da Virgem de Nazaré Eu vou, eu vou, eu vou pro Belém do Pará Eu vou, eu vou, eu vou pro Belém do Pará Vou levar meu carimbó pros paraíses dançar Vou mostrar meu carimbó da tribo dos Carajá Vou levar meu carimbó pros paraíses dançar Vou mostrar meu carimbó da tribo dos Carajá Olê, 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 olá Olê, 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 olá Meu carimbó é goiano, mas vou levar pro Pará Meu carimbó da aldeia, eu sou indo Carajá Meu carimbó é goiano, mas vou levar pro Pará Meu carimbó da aldeia, eu sou indo Carajá Meu carimbó é goiano, mas vou levar pro Pará Meu carimbó da aldeia, eu sou indo Carajá Meu carimbó é goiano, mas vou levar pro Pará Meu carimbó da aldeia, eu sou indo Carajá Alô, alô, meu pará, aquele abraço, cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu pará, aquele abraço, cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Aprendi a cantar samba, aprendi ser merengueiro Em matéria de umbanda, tô mais forte do terreiro Nesta terra o que manda é mesmo som brasileiro Por isso vou a Belém, porque samba no mosqueiro Nesta terra o que manda é mesmo som brasileiro Por isso vou a Belém, porque samba no mosqueiro Alô, alô, meu para, aquele abraço cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Aprendi a cantar samba, aprendi ser merengueiro Em matéria de umbanda, tô mais forte do terreiro Nesta terra o que manda é mesmo som brasileiro Por isso vou a Belém, porque samba no mosqueiro Nesta terra o que manda é mesmo som brasileiro Por isso vou a Belém, porque samba no mosqueiro Alô, alô, meu para, aquele abraço cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço cantarei Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Que menina tão bonita, o seu olhar me prendeu O meu coração te ama, menina dos sonhos meus Desde quando a conheci, eu quero você pra mim Você é minha querida, eu te amo, meu bem sim Você é minha querida, eu te amo, meu bem sim Você é minha querida, o meu coração te adora Quando estou longe de ti, os meus olhos pouco choram É o meu maior prazer, quando vens me abraçar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, se tu soubesse quanto eu te quero bem Não olhavas nem sorria perto de mim pra ninguém Quero prendê-la em meus braços, nunca de água trancar Pra ficar sempre ao meu lado e nunca me abandonar Pra ficar sempre ao meu lado e nunca me abandonar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Um conselho que eu dou Do pequeno ao maior Uma de olho e duas de molho Pra você não ficar só Uma de olho e duas de molho Pra você não ficar só Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Eu já tenho uma de olho Eu já tenho uma de olho Assim vou continuar É pra mim não ficar só Quando você me deixar É pra mim não ficar só Quando você me deixar Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum O que me acontecia Se eu tivesse só uma Hoje eu não te teria Eu estava sem nenhuma Hoje eu não te teria Eu estava sem nenhuma Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Uma de olho e duas de molho Uma de olho e duas de molho Pra mim que está certinho Estou ligado nesse ditado Eu não vou ficar sozinho Estou ligado nesse ditado Eu não vou ficar sozinho Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois Deixe que falem Tudo no meu cabelo Tá chamando atenção Quando saio na rua Para passear O povo tudo para em si E se põe a me olhar E uns para os outros Começa a cochichar E os indivíduos, sabe? Certo dia uma senhora Chegou a me perguntar Se eu tinha feito o voto Titi, meu cabelo não cortar Eu disse que é não, 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 não Meu cabelo é mesmo assim Porque eu não admiro Tudo vida de mim Deixe meu cabelo Ele é mesmo grande assim Fique sabendo que errei Só, 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 só mesmo assim Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-t No meu barbeiro não A da fé eu não sei, sei, sei Que não ponho a tesoura No meu cabelo Tá chamando a atenção O meu nome é Franquito A Felipe é Seninho E eu não admito Que que tu duvida de mim Deixe meu cabelo Ele é mesmo grande assim Deixe meu cabelo Ele é mesmo grande assim Já sabia de uma história? Deixe meu cabelo É isso aí Deixe meu cabelo Que vale o mundo Se junto de mim Não estás o que eu tenho a pedir Ao céu já não estou vivendo Não repare seu chorar É a tristeza que se tem em mim E tu não tens pena de mim De saudade estou morrendo Meu amor Volte-se pra mim Não importa a minha vida Sem você quero morrer A saudade me tortura Meu coração vive a sofrer Sem você nem quero o mundo Este mundo Este mundo de espinhos Você é a minha luz Que ilumina o meu caminho Que vale o mundo Se junto de mim Não estás o que eu tenho a pedir Ao céu já não estou vivendo Não repare seu chorar É a tristeza que sinto em mim E tu não tens pena de mim De saudade estou morrendo Meu amor Volte-se pra mim La, 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 la Lucy Pensando em você Meu bem, eu estou triste por não ter você comigo Por mais que eu procuro esquecê-la, não consigo Eu já vi que o seu carinho é o sol do meu viver Eu daria a minha vida pra estar junto de você Meu bem, eu não suporto mais viver sem teu amor Compreenda e me liberta ou me tire desta dor Esta dor que anda me mata é a dor de uma paixão A dor que estou sentindo é uma dor no coração Quero beijar os teus lábios pra matar minha saudade Quero lhe falar de amor e abraçá-la com ansiedade Apagando os meus desejos em teus lábios encantadores Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto